Você tem um encontro marcado com a música sertaneja aqui na RIC TV, domingo às nove e meia. Presenças de Pio Campeão e Rangel, Marcão e Xexel, Léo e Matheus e ainda Bruno e Guilherme. Vai ser domingo às nove e meia e eu quero você aqui comigo. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti